Mandou bem, Lerto! Desde então, tempo, Cavie. Isso é problema nosso. Que ótimo. Agora eu estou preso a um piso morto. Não por muito tempo. Lembra do discurso de que nossos destinos estão ligados? Foi só 20 minutos atrás. Não! Oh, neném. Me desculpa. Isso doeu. Aí! Qual é? Você fez o propósito? Dan? Carlos! Ninguém vai ao Tecnorg. Tecnorg é o campeão! Vamos tomar distância dele enquanto ele se distrai. Você não manda em mim, saco de vômito. Ei! Se vamos ficar vivos, temos que trabalhar juntos. O que eu vou querer trabalhar com você? Você é um inútil. Eu cuido desse imbecil sozinho. O que você disse? É isso! Mistura a gosma do insectoide com as bolas de fogo do chama. E pra quê? Faz isso! Confia em mim! Maneiro. Se usar seus poderes combinados, eles virão com força total. Tá bom. Um exemplo. A velocidade do XLR-8 com a força do quatro braços e a invulnerabilidade do diamante dão... Um golpe daqueles! A velocidade do XLR-8 com a força 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 do XLR